E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês, cara, um vídeo super especial Mostrando aqui, entre aspas, né, o meu novo celular E galera, esse celular aqui, cara, não vai ser meu, porque eu vou dar esse celular aqui pra avó, da minha namorada, que é uma pessoa que eu gosto demais Então aqui nesse vídeo, galera, eu vou mostrar esse celular pra vocês, cara, é um celular muito top Porque, se eu não me perguntar, cara, por que você compra tanto o celular, por que você pega tanto o celular Cara, por que o celular barato e vale muito a pena, mano? Pessoal, essa marca aqui, cara, pra mim, é uma das melhores marcas que tem com o sistema operacional Android Então vamos lá, esse celular aqui, cara, é o mais barato da Xiaomi, mano Eu vou deixar o link aqui na descrição exatamente de onde eu peguei esse celular pra vocês conferirem, caso vocês queiram comprar Infelizmente, cara, eu pego uma taxa de R$200 pra poder tirar do correio, cara, que é essa paradinha aqui que vem, ó Como vocês podem ver aqui, isso daqui é meio que uma taxa que vem quando o produto é importado, ou seja, vem de fora do país Então vamos lá, vou abrir o celular e vocês vão ver como que ele é Estamos aqui então, pessoal, com o nosso pacote, eu vou abrir ele aqui com uma tesoura simples E, pessoal, vou fazer aqui também, nesse mesmo vídeo, cara, um teste de jogos pesados nele Pra quem tiver curiosidade em saber se roda jogos pesados Então vamos tirar aqui, ele vem muito bem protegido, como vocês podem ver aqui, ó Vem essa embalagem aqui que é aquela embalagem que era pra ser aquelas bolinhas, né, só que veio isso daqui Então vamos lá E agora, pessoal, com muita paciência, a gente vai tirar aqui a caixinha pra poder pegar o celular Deixa eu tirar aqui com muita calma, beleza? O celular tá aqui E, pessoal, vou deixar aí, cara, o preço na descrição, cara, vocês vão ver, o link do produto tá na descrição, cara Mas você soma aí mais de R$200, mais ou menos, em média, pra poder tá tirando o celular do correio Pode ser que venha mais barato, pode ser que venha um pouquinho mais caro Mas eu acho meio difícil, cara, porque normalmente vem R$200 o valor da taxa Aqui tá o celular, é um celular meio grande, né, eu acho, pelo menos Então a gente vai ligar ele, pessoal, vou baixar alguns jogos e a gente vai testar alguns jogos pesados Deixa eu mostrar os detalhes aqui dele pra vocês Deixa eu botar aqui um foco, pera aí Boa, vou deixar o foco assim, ó Ele já tá ligando aqui E, pessoal, ele vem com uma película aqui, só que essa película é muito ruim, ela é muito frágil Então é melhor você botar uma película um pouco mais confiável, beleza? Então eu vou tentar mostrar alguns detalhes aqui pra vocês, cara Tem aqui a câmera frontal que é de 5 megapixels Tem a câmera aqui traseira que é de 13 megapixels E esse celular aqui é a versão de 2GB de memória RAM e de 6GB de ROM Ou seja, pra você armazenar dados, instalar aplicativos, etc Bom, pessoal, de início a gente vai testar aqui o GTA San Andreas, cara Vamos lá então, vou continuar aqui da parte que eu parei Eu abri o jogo realmente pra ver se ele tá funcionando E eu esqueci de falar pra vocês, pessoal, que o processador é quad-core 1.4 GHz Pessoal, eu fiquei impressionado, cara, porque o jogo tá rodando bem, cara Não tá rodando perfeitamente porque tá travando um pouquinho Quando não aparece, tipo, muito movimento de carro, esse tipo de coisa Mas o jogo tá muito bom, cara Eu, pelo menos, gostei do desempenho Achei que tá bacana pra poder jogar Tem umas partes, sim, que travam Eu não vou mentir pra vocês Mas pelo preço que eu paguei nesse aqui, cara Acho que vale muito a pena Então agora, pessoal, a gente vai para o próximo jogo Outro jogo que a gente vai testar aqui, cara Need for Speed No Limits, mano Tô usando aqui um Subaru Deixa eu voltar pra começar uma corrida Vamos lá começar então, pessoal Vou arrancar aqui com o meu carro Boa, foi a arrancada perfeita E, bom, eu tô usando aqui o modo que a gente toca nos cantos aqui Pra poder virar, né, o nosso carro E, cara, eu achei muito bom o jogo O cara tá rodando muito bem aqui nesse celular E é isso, pessoal A maioria dos jogos aqui, eu acho que roda bem Dos jogos pesados, assim, né Não pode ser tão pesado Porque aí já é demais, mano Já é pesado demais Ainda mais porque é um processador Quad-core de 1.4 GHz Ainda mais com 2 GB de RAM E como vocês podem ver aí, cara Em questão de curva, etc Não tá travando nada O jogo tá muito bom Então vamos agora para o próximo jogo Outro jogo que a gente vai jogar agora Pessoal, é o Banda de Força Olha o cara aqui, ó Ah, pegando os outros pelas costas, né Beleza Já morreu Tem um cara aqui, ó Calma que ele vai aparecer Nossa, mano Não matei, velho Foi quase, foi quase Calma Deixa eu carregar Quase morrendo, mano Boa Matei Nossa, mano Que sorte Que sorte, velho Calma A gente não pode botar a cara assim, não Senão a gente vai acabar morrendo Sabia, cara Sabia Os caras são muito viciados, mano Vocês não tem noção Vamos lá Bom, o jogo tá rodando perfeitamente Como vocês podem ver Cara, é um jogo que tem um gráfico muito bom, mano Então aqui é muito do aparelho Vamos ver Se vai aparecer alguém aqui, cara A gente tem que ficar de olho Tem um amigo meu aqui na frente Boa, ele já morreu E vamos que vamos Essa arma aqui é a arma que vem, né No jogo eu não cheguei a comprar Porque eu acabei de baixar esse jogo Vamos lá, vamos lá Aqui, ó Ele vai botar a cara Nossa, ele me matou ainda, velho Ele mirou no cara e eu consigo matar Mas enfim, pessoal Esse daí eu vou testar nesse celular Que vocês viram que o celular realmente vale a pena Cara, eu achei um celular muito bom Tem um cara lá na frente, ó Calma Nossa, não matei Nossa, olha o cara ali Você é louco, mano Mas enfim, pessoal Esse daí foi o teste E eu vou mostrar aqui pra vocês também agora, cara A questão do que vem dentro da caixinha Que eu esqueci de mostrar Vem aqui esse transformador Pra você carregar o seu celular Vem o cabo USB normal E vem aqui Essa paradinha aqui, ó Deixa eu tentar focar Pra vocês, ó Boa, posso focar Esse negócio aqui é pra você poder tirar O suporte aqui Pra poder pôr o chip Do seu celular, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Aqui, esse pequeno suporte Então aqui que você vai botar o chip, cara Da sua operadora É como se fosse o iPhone, cara Você pressiona aqui Isso daí que sai E você bota o seu chip Não tem entrada pra cartão de memória Esse é o pequeno defeito Entre aspas Desse celular aqui Deixa eu voltar O foco aqui Boa Mas é bom você comprar o celular Sei lá Com 64GB Porque aí você não tem Essa preocupação De estar botando mais memória Mas se daí foi o vídeo Pessoal, deixe seu gostei Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Ó Vamos ver se eu mato alguém Vamos ver Vamos ver Ó o cara aqui Boa Tem um cara lá Tchau